Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Missa Yoshi, sejam muito bem-vindos ao canal. Não esqueçam de deixar o joinha, tá bom? Na Histórias Reais de hoje, Wayne Williams. São 10 horas da noite, você sabe aonde estão seus filhos? A frase repetida diariamente pela apresentadora do telejornal do canal WSBTV de Atlanta ilustrava o clima de apreensão que dominava a cidade americana no início dos anos de 1980. Entre 1979 e 1981, pelo menos 28 jovens negros, a maioria meninos com idade entre 7 e 17 anos, tiveram suas vidas ceifadas. Muitas dessas vítimas desapareciam em plena luz do dia, a caminho de casa, enquanto brincavam, iam para a escola. A todo momento, uma criança sumia. Seus corpos eram encontrados semanas depois, ou meses depois, abandonados em lixeiras, em rios, ou até mesmo embaixo de pontes. Alguns haviam sido tirados do ar até perder a vida, outros foi usado uma faca e, em outras vítimas, uma arma de fogo. Todas as vítimas tinham sinal de abuso. Essa onda de crianças desaparecendo e sendo encontradas depois sem vida, aterrorizou e chamou a atenção nacionalmente para Atlanta. Pais não deixavam mais os filhos brincarem na rua, com medo de que estes fossem as próximas vítimas. Grupos de moradores se reuniram e patrulhavam os bairros armados com bastões de beisebol. Por muito tempo, a polícia não se importou com o que estava acontecendo. Se tratavam de crianças pobres e negras e não era interesse investigar porque elas estavam sumindo e depois aparecendo sem vida. Não houve investigação, até que a população e também a imprensa começou a pedir e a implorar por justiça e segurança. Aliás, quem estava fazendo isso ainda estava solto e fazendo novas vítimas. A população acreditava que a pessoa que estava cometendo esses atos eram pessoas brancas que não gostavam de pessoas negras. Durante três anos, a polícia investigou dezenas de pessoas. Detetives debatiam se os crimes eram obras de diferentes pessoas ou de um único indivíduo. Com os casos se acumulando e os crimes ganhando manchetes de jornais a cada dia, mais recursos foram empregados na investigação. Em determinado momento, mais de 100 policiais participaram dos trabalhos, além de agentes do FBI enviados até Atlanta. Um perfilador do FBI disse que quem estava fazendo essas atrocidades conhecia muito bem o ambiente, as ruas e possivelmente era jovem e controlador, e que não aceitava sua sexualidade. Artistas como Frank Sinatra e CMDM Juniors realizaram shows na cidade para arrecadar dinheiro para as famílias das vítimas. Foi constituído, então, uma força-tarefa em 1981. Policiais prenderam um suspeito, Wayne Williams. Wayne Williams nasceu em 27 de maio de 1958 e foi criado no bairro de Dixie Hills, no sudeste de Atlanta, Georgia. Filho de Roner e Faye Williams. Seus pais eram professores e todos gostavam deles ali na comunidade. Wayne se formou e desenvolveu um grande interesse por rádio e jornalismo. Ele construiu sua própria corrente transportadora e estação de rádio e começou a frequentar as estações de WGO e WAGK, com radialistas e com produtores. O grande sonho da vida de Wayne era se tornar um produtor de música, pop e gerente comercial. Então, estando perto dessas pessoas, ele se sentia melhor e mais perto do seu sonho. Wayne se tornou suspeito, então, na manhã do dia 22 de maio de 1981, quando ele tinha 23 anos. Uma equipe de vigilância da polícia foi colocada para vigiar uma ponte, onde eles já sabiam que o autor jogava os corpos. Então, observando a ponte sobre o rio Chatelort, houve um grande e alto splash, sugerindo que algo foi jogado do alto da ponte para o rio. O primeiro automóvel que saiu da ponte assim que algo foi jogado foi o carro que pertencia ao Wayne Williams e ele estava dirigindo. Os policiais, então, pararam o carro e começaram a questionar ele do porquê ele estava ali e o que ele estava fazendo. Ele, então, disse à polícia que ele estava a caminho para verificar o endereço em uma cidade vizinha, antes de ter um teste na manhã seguinte com uma jovem cantora chamada Cheryl Johnson. Esses policiais, eles não revistaram o carro do Wayne e deixaram ele sair. Aliás, os policiais conheciam o Wayne ali da região. Quando o detetive-chefe ficou sabendo dessas informações e do que o Wayne tinha dito, ele tentou entrar em contato com a Cheryl e ele descobriu que tanto o telefone quanto o nome dela não existiam. Então, ele indagou os policiais por que não investigaram o carro, por que deixaram ele sair? E os policiais responderam, ah, é apenas o Wayne Williams, ele mora aqui perto. O detetive-chefe ficou surtado, então ele começou uma investigação em cima do Wayne. Em 24 de maio, o corpo de Nathaniel Carter, de 27 anos, que foi visto por último na companhia de Wayne e estava desaparecido há quatro dias, foi encontrado no Rio. O legista determinou que ele perdeu a vida porque tiraram o ar dele. A polícia pensou que o Wayne havia tirado a vida de Carter e que seu corpo era a fonte do som que ouviram quando seu carro cruzou a ponte. Williams, então, foi levado até a delegacia e ele falhou em três testes do polígrafo. Cabelos e fibras retiradas do corpo de outra vítima, Jimmy Ray Payne, foram considerados consistentes com os da casa de Williams e também do carro e do cachorro que ele tinha. Colegas de trabalho disseram à polícia que viram o Wayne com arranhões nos braços e também no pescoço. Segundo os investigadores, poderia ter sido infringido pelas vítimas durante as lutas. Wayne, então, pediu uma coletiva de imprensa fora da casa dele para proclamar a sua inocência, alegando que ele só não passou no teste do polígrafo porque a polícia o pressionou muito e ele ficou sob pressão e por isso ele não passou. O Wayne foi questionado novamente pela polícia durante 12 horas em 3 e 4 de junho na sede do FBI e liberado sem prisão ou sem acusação, mas permaneceu sob a vigilância. Até que a polícia finalmente conseguiu provas o suficiente para prendê-lo em 21 de junho de 1981 por ter tirado a vida de Carter e Payne, já que todas as evidências levavam a ele. Seu julgamento começou em 6 de janeiro de 1982, no condado de Fulton. Ao revistar a casa de Wayne, a polícia encontrou pelos de cachorro e fibras de carpetes consistentes com os que foram encontrados em várias das vítimas. Outras evidências incluíam depoimentos de testemunhas que colocavam o Wayne com várias vítimas enquanto elas ainda estavam vivas e inconsistências em seu relato sobre o seu paradeiro. O Wayne era um morador local e as crianças o conheciam e confiavam nele, o que seria muito mais fácil para ele levar essas crianças. Muitos jovens que queriam ser cantores procuravam o Wayne, aliás, ele se dizia produtor musical. Em 1982, ele foi julgado e condenado por ter tirado a vida de Carter e de outro adulto, Jimmy Way, de 21 anos, e sentenciado a duas penas consecutivas de prisão perpétua. O Wayne, ele quis advogar em sua própria defesa, mas ele perdeu o júri quando mudou repentinamente de humor, ficando agressivo com o advogado de acusação, mostrando que ele era assim, explosivo e muito violento. Apesar de a polícia suspeitar que o Wayne era responsável por tirar a vida de pelo menos 22 crianças, ele sempre negou que fosse o culpado e nunca foi julgado por esses crimes. Ou seja, ele só foi condenado por tirar a vida dos homens adultos, porque seria muito difícil para a promotoria conseguir que o júri entendesse que ele também tinha tirado a vida de todas aquelas crianças. Então a promotoria optou por condená-lo para sempre do que causar alguma dúvida no júri e um dia o Wayne ser solto. Depois de sua prisão, a polícia então encerrou os casos das crianças e os crimes também pararam de acontecer. Provando assim que o Wayne era o culpado. O fato de ninguém nunca ter sido julgado e condenado pelas mortes das crianças frustrou muito as famílias e levantou questões sobre se o Wayne realmente era culpado de todos os crimes. Isso faz com que algumas das famílias até hoje das vítimas sintam-se que nunca receberam justiça pelo que aconteceu com seus filhos. No final da década de 1990, o Wayne entrou com uma petição e solicitou um novo julgamento. O juiz do Tribunal Superior do Condado de Butts, Hal Clegg, negou seu recurso. O procurador-geral da Geórgia, Tubert Barber, disse que embora isso não encerre o processo de apelação, ele está satisfeito com o resultado do habeas corpus e que seu escritório continuará a fazer de tudo o possível para manter a condenação de Wayne. No início de 2004, o Wayne tentou um novo julgamento com seus advogados argumentando que os policiais encobriram evidências que, na realidade, os culpados eram membros da KKK e que as fibras que eles encontraram, tanto na vítima quanto no quarto do William, eram falsificadas. Um juiz então rejeitou esse pedido para um novo julgamento em 17 de outubro de 2006 e foi confirmado novamente a sentença dele. O Wayne nunca foi julgado por ter tirado a vida das crianças de Atlanta. No entanto, a polícia atribuiu a ele a vida de 22 crianças que foi tirada. Em 20 de novembro de 2019, o Wayne teve novamente sua liberdade condicional negada. Ele será elegível para uma nova tentativa em novembro de 2027. Aos 61 anos, ele permanece preso e ainda nega ser o culpado dos crimes. As famílias se questionam até hoje se o Wayne tirou ou não a vida de todas aquelas crianças. Eles acham que um homem negro não faria isso com crianças negras. Mediante as provas e também agora, em 2019, foi reaberto o caso. E tudo leva a crer que o Wayne é sim o causador de todo o mal àquelas crianças. Eu acredito que ele sim tirou a vida de todas elas, porque ele conhecia, as crianças confiavam nele e muitas vezes o procuravam, porque, como eu disse, ele era um produtor musical e elas queriam ser estrelas. Mas essa é só a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Wayne é o único culpado que teve mais culpados ou que pode ser coisa da KKK? Quero saber a opinião de vocês nos comentários, a gente conversa, então. Beijão para vocês. Até a próxima história.